Boa tarde galerinha, então depois de mais de uma semana sem postar vídeo estou aqui de volta né quero mostrar várias plantas exóticas e raras aqui para vocês e no final do vídeo eu quero tá falando de uma espécie muito rara, essa é muito rara mesmo, uma planta muito difícil aí de encontrar, é uma planta mexicana e quero também tá mostrando valquerianas no final do vídeo fiquem aí, ele não vai ficar muito longo tá, porque tem poucas plantas aqui e vamos começar aqui então gente, quero começar aqui ó, para quem já ouviu falar de orquídea negra né, tá aí um exemplar a maxilaria chunqueana, é uma plantinha de porte pequeno, eu tenho aqui alguns exemplares que estão na loja virtual tá joia, essas valquerianas que eu vou tá colocando não tá na loja virtual viu gente, é tem outras espécies lá de vídeos antigos mas essas que eu vou apresentar agora numeradas não vão estar lá, os pafeupédinos aqui de 80 reais, esses mais escuros, alguns pintalgados, é temos aqui também uma raridade ó, dendrobium alexandrai, olha que planta linda, está na loja viu gente, por 50 reais esqueci de falar o valor aqui da maxilaria chunqueana, que é a orquídea negra, ela está a 30 viu, 30 reais e eu tenho, falando aqui do dendrobium alexandrai gente, eu tenho o dendrobium expectable, que ele é um pouco colorido, mas assim, ele tem uma semelhança muito grande com alexandrai, temos e está disponível também na nossa loja virtual, é pafeupédios de 60 reais, temos também ó, vários viu, estão ali, vegetal tá bonito é variegata, o vegetal dessa planta né, é, aqui tem aquela chuva de prata, olha aí, a chuva de prata gente ela está plantada no leque tá, essa aqui ó, foi eu mesmo que plantei, ela pega muito fácil aqui eu tenho a obrizato, lindinha demais essa planta, 40 reais, que ela custa né deixa eu focar aqui em uma florzinha para vocês verem direito aí, vocês verem forma melhor, formato da flor, agora, eu vou girar aqui gente, e mostrar essa planta aqui muito rara, que está no site também ó, o vegetal dela parece uma, ah, parece uma planta assim que não lembra orquídea, tá vendo, ela tem um vegetal bem interessante, e é uma planta muito rara né, que está na loja Jumelia Gradiator, e temos aqui a Celogine usitana também, que é planta asiática, muito rara, ela, ela vai abrindo aqui, aí quando essa flor passa gente, esse botão nasce, é muito difícil ter os dois juntos, ela geralmente abre esse, aí depois que ele está caindo, que o outro que está nos botões aqui ó, depois que ele abre, aproveitando aqui ó, mostrando aqui um sofronite de cerno, olha que lindinho gente, parece um bichinho a carinha dela, olha, muito linda né, essa está plantada aqui no Sansão do Campo, temos disponível R$ 30,00 e temos torceira dela de R$ 40,00, é, então vamos dar a volta aqui, para falar dessa Miltácea aqui, que é uma planta que eu tenho a R$ 35,00, Miltácea, ó, ela está com vegetal bem legal viu, tá vendo, os bulbos muito fortes, é, outra planta bonita diferenciada aqui, é, essa Licaste, Alma de Minha Alma, versus Licaste, Skinneri, que é, do gênero também, um cruzamento de gêneros ali, tá, jóia, uma plantinha que está R$ 40,00, tá, ela também é de floração boa, é, essa aqui ó, é a que está com flor, eu vou levantar aqui gente, pra vocês possam ver aí, conferir o vegetal da planta, tá, ó, ela tem folhagem aqui, só em um pseudobobo, tá vendo, ó e aqui já vem outra floração, é uma planta boa, dura bem a flor dela, viu, é, temos aqui a R$ 40,00, as Cherry Baby Chocolate, olha aí, ó, chocolate temos aqui a R$ 30,00, no arco, em torcerada, ó, tem chocolate de R$ 25,00 também, viu gente, mudas de R$ 25,00 e mudas de R$ 10,00, tá, tá na loja lá, agora, Miltácea, Xelob, ó, essa aqui tá a R$ 30,00, esses Milton Indians, muito bonito, ó, lembra aí a bailarina, aquela amarelinha, tá vendo, muito bonita planta a planta, né, de vegetal assim, muito lindo, ó, olha aí, todas estão super entorceradas, viu, gente essas plantas aqui, ó, entorceradas assim, deixa eu levantar um vaso, pra que vocês possam acompanhar aqui, ó essa planta aqui, eu vendo a R$ 50,00, tá, jóia, quem tiver interesse só entrar em contato, aqui, temos as Denfal, semana que vem chega planta nova também, galera, vai chegar muita planta nova, ó, Ancídio Volcano, de R$ 30,00, a Denfal tá R$ 25,00, chama Leão tá de R$ 30,00, bailarina, bailarina de R$ 25,00, olha que lindeza as plantas, vegetal aí, algumas tem umas folhinhas amarelas, tá vendo, mas isso é luminosidade, viu, é muita luminosidade, então acontece, né, R$ 25,00, gente, a bailarina, Miltônias, R$ 30,00, Miltácia Royal Hope, R$ 30,00, ó, Comanara, amarelinha, essa tá de R$ 35,00, galera, Dragomeara, R$ 35,00, é, esse tipo de odontocídio aqui, ó, ele cheira, cheira cereja, gente, tem a cerejinha, né, que não é essa planta, essa aqui, se chama de cerejinha gigante, então ela é uma espécie de odontocídio, muito cheirosa, que está a R$ 35,00, Comanara de R$ 30,00, olha aí que bonita, Miltônias, Miltônias, Alba, e desse outro tipo aqui está a R$ 30,00, Simbídeo, gente, ó, tem essas tonalidades aqui, super promoção desse Simbídeo, ele que está a R$ 25,00, é uma planta que a gente vende aí, geralmente por R$ 30,00, eu coloquei aqui a R$ 25,00, tá, R$ 25,00, ele tem uma classificação assim de muda um pouco menor que as outras, é, e tem essas tonalidades aqui que eu estou mostrando, se você tiver interesse, print, dá um pause aí na imagem, ou printa ela, manda pra gente, né, no tom que você gostou aí, R$ 25,00, Simbídeo, vendo, tem esses tons aí, tem uma verdinha, tinha várias verdes, gente, mas agora acho que só tem duas unidades, é, agora vou passar aqui na Catleia, ó, White Leriana, R$ 50,00, vegetal, como é que tá, ó, planta bonita, vegetal muito bonito, a chileriana, gente, é uma planta muito famosa, conhecida aí, né, nesse mundo das orquídeas, e é um cruzamento, viu, ela está de R$ 50,00, ela não é a chileriana pura, não, aqui eu tenho um híbrido, né, salmão, Sônia, tem o nome da minha mulher e o nome da minha mãe, então R$ 50,00, esse cruzamento aqui, é, esse outro híbrido aqui, gente, ó, que linda, começando a abrir, essa é a Pão de Açúcar, gente, muito falada, né, e olha que interessante, a Pão de Açúcar tem uma semelhança muito grande com esse cruzamento aqui, que é a Valã variável com Cruzeiro do Sul, parece muito, porque vem da Cruzeiro do Sul também, né, mas é um cruzamento, ela tá de R$ 50,00, variável com Cruzeiro do Sul, e a Cruzeiro do Sul pura também R$ 50,00, aqui, gente, ó, Yamanashi, show, planta gigante, floração grande, ó, a palma da minha mão, vendo, então R$ 50,00, Blue Boy, olha aí, de R$ 50,00, muito bonita, é, e é isso, agora deixa eu mostrar essas, ó, que princesa linda, bem formada, né, tem várias aqui, Rupestres versus Catleia, Ludgesia, Aquini e Alba, tá disponível na loja essa planta, tá, loja virtual, é, e quem tiver interesse também, galerinha, na Ludgesia e Aquini, é, eu tenho ela lá, também na loja, a Ludgesia e Aquini, sem ser cruzamento, passando aqui pra mostrar essas Catleias de R$ 35,00, vai chegar de outros tons também pra gente aqui, semana que vem, quem tiver interesse, tá, agora, galera, eu quero mostrar as Valquerianas pra vocês, né, as Valquerianas estão aí, ó, são plantas lindíssimas, é, eu vou começar com a número 1, gente, que é essa aqui, ó, olha a formação dessa Valqueriana, muito bonita, de formato, desenho dela, né, e ela deu também aqui deste lado, ó, ela deu deste lado também, uma planta muito grande, ó, entorcerada, super entorcerada, saindo fora do vaso, e essa Valqueriana, gente, eu quero R$ 250,00 nela, tá, jóia? Ela não tá disponível no site, não, porque só tem uma unidade, né, então essa é a planta número 1, agora vamos pra Valqueriana número 2, olha aí que é uma princesa bonita também, essa aqui, eu quero R$ 200,00 nessa planta, óleo vegetal, uma planta super entorcerada, lembrando, galera, que essas Valquerianas, elas têm um valor muito maior que esse, tá, é, isso aqui são cruzamentos aqui que eu consegui num preço melhor, porque geralmente essas plantas, é vendido aí, o corte delas, né, por esse valor, 3, 4 bulbos, por esse valor que eu tô falando aqui, tá, e aqui elas vão desse jeito, entorcerada, como vocês estão vendo aí, essa aqui deu várias flores, né, o cheiro aqui tá, né, muito bom, tá passando, já começando a passar a flor, porque demorou demais eu fazer o vídeo, gente, a gente tá muito, tem muitas tarefas aqui, então, é, acaba que tem vezes que a gente não consegue postar vídeos, essa planta aqui é a planta número 3, que eu vendo a R$ 200,00, então, a número 1 está de R$ 250,00, a número 2, R$ 200,00, a número 3, R$ 200,00, também, e agora vamos pra Valqueriana número 4, olha aí, ó, floração muito linda e cheirosa, e o vegetal é esse daqui, ó, tá, jóia, essas plantas pegam muito fácil em Sansão do Campo, gente, então, se vocês quiserem retirar aqui do vaso, quando chegar aí, né, pode passar no Sansão do Campo e ter um cuidado especial, essa planta aqui, número 4, galera, ela está de R$ 200,00, e agora vamos pra planta número 5, olha que linda, de flor muito grande, número 5, vem outra floração desse lado, tá, gigante, tá, R$ 200,00, também, agora, tem outra super entorcerada aqui, que é a número 6, Catleia número 6, super flores, essa aqui também tá passando, gente, é porque eu demorei demais pra fazer o vídeo, como eu disse, né, mas olha, a planta tá super entorcerada, que eu vendo também por R$ 200,00 a muda dela, geralmente, como eu disse, é um corte de 3 bubbles, por esse mesmo valor, eu tô fazendo ela, a planta inteira, entorcerada, pelo valor do corte, agora aqui, gente, muito linda também, ó, é, a identificação dessas plantas, todas tem, tá, gente, eu não vou falar aqui isso pra não ficar muito longo, a gente entrando em contato aqui, vocês, né, entrando em contato com a gente aqui, é, eu vou tá falando pra vocês aí, o nome dessas orquídeas, esta daqui, ó, ela está de R$ 150,00, esse é o vegetal, é a planta número 7, R$ 150,00, agora tem essa outra princesa aqui, ó, começando a passar a flor também, viu, gente, essa princesa é a número 8, que está R$ 150,00, olha aí o vegetal dela, tá, R$ 150,00, então, elas não estão na nossa loja virtual, tá, pode ser que elas fiquem, se não vender, né, pode ser que eu coloque na loja, se não vender, através do vídeo aqui, elas vão pra loja, agora eu tenho essas aqui, ó, tá nos botões, tem uma aqui já passando, né, tá vendo, ela ela está nos botões, essa aqui, que é a catleia valqueriana número 9, vegetal, essa aqui, gente, eu vendo R$ 80,00, o vaso dela, esse vasinho está R$ 80,00, com essa muda maravilhosa, e a muda número 10, também está de R$ 80,00, com esse vegetal maravilhoso, tá vendo, planta cheirosa, valqueriana, que é a rainha do cerrado, né, a rainha aí das catleias, essa está plantada num toquinho aqui, ele tem um formato um pouco diferente, é recém plantada também, que eu plantei, viu, galera, eu vendo a R$ 80,00 esse corte aqui, ó, esse corte, eu vendo R$ 80,00, e tem outras valquerianas, como esta aqui, ó, no tronquinho, essa daqui, gente, eu vou fazer pra vocês por R$ 35,00, olha aí o vegetal, tá, R$ 35,00, ela está começando a abrir agora, se alguém tiver interesse, plantada aí no Sansão também, ó, tem mais aí nos botões, tá vendo, R$ 35,00, é, e é isso, galera, como eu havia prometido falar de algumas raridades aqui, é, quero mostrar pra vocês essa gigante, olha aí o tamanho dessa planta, muito linda, né, esse aí, galera, é o Angraeco eburnium, a planta asiática, tá aqui com duas hastes florais enormes, né, uma planta muito rara, aqui tem uma mudinha vindo do seu lado direito e do esquerdo, a planta estilosa, ela vai no cachepô, tá, se alguém tiver o interesse de adquirir essa princesa, só tem essa unidade, ó, pra vocês terem noção do tamanho da planta, eu vou pra palma da mão aqui, ó, tá vendo, olha, planta gigante, então, ela está na loja virtual, que é especialorquídeas.lojavirtualnuvem.com.br, né, então, quem já conhece, fica fácil, quem não conhece, é só acessar lá e adquirir essa princesa aí, só tem uma unidade, gente. Agora, galerinha, a lindeza que eu estava falando aí pra vocês, ó, é uma planta que já está no site, eu mal coloquei, já vendeu, porque é uma planta muito rara, eu vou levantar um vasinho aqui, ó, nós temos aqui três unidades só, tá, um já está vendido, então, só tem duas unidades agora, é uma planta mexicana, mexicana, de origem mexicana, apesar de ser uma planta que é de origem, é, mexicana, gente, ela está totalmente adaptada aqui, né, no nosso clima, porque veio pra cá mudas pequenas e tá sendo cultivada, né, no sítio com o nosso clima aqui, então, não vai ter problema nenhum com isso, ó, a maioria delas estão entorceradas, tá, é uma planta, gente, que eu já vi gente em feira vendendo isso aqui por 400 reais, olha aí, eu já vi gente vendendo isso aqui por 400 reais e no nosso site lá, ela está por 160 reais, então, por apenas 160 reais, você vai levar essa lindeza mexicana aqui, tá bom? e aproveitando pra falar dessa outra planta aqui, ó, que é uma persivaliana alba, essa persivaliana alba, gente, ela está de 150 reais na nossa loja virtual também, quem tiver interesse, entra lá e adquira sua lindeza aí, rara, 150 reais, é, então, eu esqueci de falar o nome dessa planta, né, gente, pra vocês aí, ó, é a Mimercófila tibicines, Mimercófila tibicines, tá, jóia? Aqui, eu não sei se eu falei o preço, aquela hora, é 35 reais, viu? Galerinha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, né, fiquem ligados aí que semana que vem tem mais, é, dessa vez eu demorei bastante aí pra tá colocando vídeos por conta de muitos trabalhos aqui que estavam pendentes, é, mas à medida do possível a gente vai colocando aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal Especial Orquídea, eu sou o Rony Lacerda e agradeço muito, gente, principalmente aqueles que estão se inscrevendo aí, meu canal tá chegando aí a 20 mil inscritos já, agradeço muito e vai vir surpresas aí, fiquem ligados, grande abraço!